Eu demoro, mas aqui eu vou... Minha idade é 80 anos. E eu decidi porque é uma coisa que eu sempre tive paixão por instrumentos de corda. Desde muito pequena, meu pai costumava tocar cavaquinho pra mim, como eu era muito pequena, sabe? Então daí surgiu esse gosto por instrumento de corda. Durante a minha vida toda eu não tive oportunidade de aprender, só surgiu agora, no momento. Então eu, na primeira oportunidade, fui em frente. Porque é tão gratificante a gente poder aprender, sabe? Principalmente a música, a música eleva muito a gente. A música eleva muito a gente. Obrigado.